Fala galera, aqui é o Vistas, aqui para mais um vídeo E hoje eu estou trazendo para vocês uma novidade O Land Surfer Board Hoje eu vou ensinar como daria as funções dele Agora eu vou abrir para mostrar para vocês Ele vem com carregador Manual E controle Ah Eu vou te mostrar para vocês Onde liga Só por dar esse botão No controle Para ligar é só você Colocar esse botão Para o outro lado Aqui é o botão de carregador Aqui mostrar a bateria A carga do Do Skateboard E esse botão Ele troca a direção Se você for dar Ele está para cá Ele vai virar para cá Esse botão Ele vai virar para frente Estava ligado No máximo Aí eu corto esse botão Para trocar a direção Ele vai virar para cá Vai para o botão de novo Aí ele volta Aí ele volta Aí ele volta E ele aguenta De 100 quilos De 100 quilos Até 100 quilos Ele aguenta De 2 a 3 horas De carga E ele anda 20 quilômetros Por hora Já te falei Que eu sou um cara Tô chegando Tô na área Eu sou o dono Da concessionária E vai Não vai da esquina Eu vou de dó de rã Vou jogar porra de ferrado De manhã Pra academia de rai Nunca sou malhar Ou de camara amarela Pra gente namorar Já não vai É meu cliente Cunhosa e marinhano Também já comprou com a gente E a Fiorini Faz sucesso na balada Meio de presente O gama é o gama Tá pegando a mulherada Já te falei Que eu sou um cara Tô chegando Tô na área Eu sou o dono Da concessionária Fale que eu sou um cara Tô chegando Tô na área Eu sou o dono Da concessionária Rápido não 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 Isso aí galera, eu tô terminando mais um vídeo, deixa o like e se inscreve no canal e ativa comigo.